Ei, galera, tá sabendo? Michel Temer foi preso, homem. Como é, major? Uhum, e Marcela Temer tá solteira. Ih, uh! Agora eu vou dar em cima dela, homem. Cuida, bora? Dizem que ela tá até contindo, homem. Vamos chamar ela pra ir tomar uma, pra guiar hoje. Bora, cuida? Pra ser ajeitar, homem.